Entendi, mas não é isso, cara, não é isso, vai Olá, vamos voltar a todos, vamos dar a presença, volume 6, matemática E Deixa eu fechar aqui, pode ser? Questão 48 Dizem o seguinte Na divisão do polinômio P de X pelo binômio AX do primeiro grau Usando o dispositivo de brioche, obteve-se o seguinte Tinha que ser o primeiro grau que o pessoal serve para isso Por isso que justamente eu não me dediquei de repente Obteve-se o seguinte, aí está aqui Então o que eu já sei? Eu já sei que A de X é X menos N Concorda comigo? Ou querem que eu faça uma revisão do dispositivo de briochefim? Pode ser Essa é a ideia É isso aí Porque assim, ela chora Mesma coisa Eu de cabeça Se eu não tivesse, tivesse uma N de zero E precisasse falar Desenvolva um dispositivo de briochefim? Eu faria Eu faria, mas eu demoraria muito tempo Porque eu não tenho N de cabeça decorada Primeiro eu teria que lembrar da regra Porque ainda tive erro Até, ah, lembrei da regra Então eu demoraria muito tempo Como eu não uso o método E eu sempre tenho uma saída para o método Eu nunca peguei uma questão que me amarrasse nesse dispositivo como essa Então eu sempre fui protelando Porque eu paro com isso não Porque eu briochefim E aí ela mostrou essa questão do nível de briochefim Eu peguei, olhei, lia, 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 lia E ela está lembrando que é o briochefim Não sei se é o suficiente Nunca desenvolvi minhas habilidades nesse dispositivo Mas não arriscar Com a leitura Eu lembrei o método, como é que funciona Mas realmente se eu começar já considerando que tu sabe o método E isso não for verdade A gente vai se atrapalhar Então não posso fazer uma revisão do dispositivo Porque eu ouvi Então vamos lá, galerinha Então, o que eu faço antes dessa aula de polinômio? Eu vou ali e penso comigo bem calmamente Ah, vou pegar isso aqui Vou multiplicar por esse aqui X ao quadrado mais x mais 2x mais 2 X ao quadrado mais 3x mais 2 E chegou lá para os alunos Galerinha, hoje nós vamos dividir x ao quadrado mais 3x mais 2 Ninguém viu fazendo isso em casa Por x mais 1 Será que é divisível? Será que não é? Eu fiz a multiplicação, eu sei que é Aqui o cara, ele tem que dar esse resultado divisível Já sai de casa, sabe? Já sai que o resto é 0 Eu estou todo armado já Aí eu vou lá e faço divisão Aplico o método de render do Descartes Aliás, esse não é o método do Descartes É o Descartes que é feito dos polinômios É o método da chave É o Euclides Isso, esse é o método do K É o Euclides O método da chave, o método de Euclides O de Descartes É o método da comparação Abre mão de um polinômio hipotético Solução, né? E monta o inverso disso, né? Esse vezes esse mais o resto É igual a esse E aí, por comparação de polinômios A gente chega na resposta Briouro-Fini É um outro método Bem criativo Bem diferenciado Em que em vez de usar esse método Que eu acho bacana O método do Descartes Que é em questão que te obriga a fazer daquele jeito A ideia dos caras é a seguinte Eu vou montar uma tabela Eu vou pegar os coeficientes Na ordem do polinômio do maior grau para o menor grau Então aqui o coeficiente é 1 Aqui o coeficiente é 3 Tudo bem? E aqui o coeficiente é 2 Então só de olhar isso Só de olhar isso Eu já saberia que é de segundo grau Grau zero, grau zero, grau dois, segundo grau Beleza? Então só de olhar para o lado já vai saber de que grau Ele está falando mesmo Que ele não deu polinômio Se ele der isso aqui Já dá para saber de que grau é Tudo bem? Essa transformação daqui para cá está tendo pelo E bem prática Por isso o método é prático Só que qualquer desvantagem desse método Só dá para dividir para o polinômio de grau um É a fraqueza do método Só dá para dividir para o grau um Bom, aí olha só Isso aqui é um, né? Grau um, claro Eu tenho que achar a raiz desse cara Claro, mentalmente, velho, por exemplo, menos 1 E eu boto a raiz desse cara aqui Então aqui só Do lado de cá Vamos fazer uma nota Sim Do lado de cá É a raiz do polinômio que eu estou dividindo Aí a brincadeira do cara é a seguinte Tu baixa esse número aqui Multiplica esses dois Soma com esse para baixar Certo? Multiplica, menos 1 Menos 1 Mais 3 2 Certo? E a mesma coisa Multiplica Menos 2 Mais 2 0 É isso aí Esse último cara que sobra aqui É o R É o resto Beleza? Então fica prático de fazer Claro que a gente já sabia que ia dar 0 Não vou nem gastar o tempo de vocês mostrar Mostrando isso Mas então legal Isso aqui é o resto Isso aqui é o resto Expositivo prático Eu nunca parei pra pensar Por que essa matemática funciona? É um desafio interessante Gastar uma tarde fazendo isso aí Tem materiais com certeza Que vão abrir esse método Pra te revelar o porquê que ele funciona E daí eu coloco assim X mais 0 X mais 0 1 1 X mais 2 X mais 0 O resultado da divisão Sim Esse cara aqui É isso que ela está dizendo Esse aqui É o resultado da divisão Isso aqui é o resultado da divisão Certo? Galera Se tu for fazer a divisão por aqui Tu vai perceber que na verdade Esse método é isso aqui Que tu está fazendo Só que tu não está tendo o que pensar E por isso eu acho ele ruim Inclusive do ponto de vista didático O aluno não entende o que está acontecendo Ele vai lá Acha a resposta Ele sabe o que é a divisão Ele não entende que a divisão Aí tu abaixa O 3X mais 2 3X dividido por X Como se eu estivesse dividindo só por X Estou dividindo por X mais 1 Dividiu, dá X Multiplica Menos X Multiplica X X ao quadrado Menos X ao quadrado Multiplica X Vem para cá Menos X Somou Dá zero Dá 2X Mais 2 Tudo bem? E agora 2X dividido por X Dá 2 Multiplica 2X Vem para cá Menos 2X Multiplica Dá 2 Vem para cá Menos 2 Deu? Zero É o nosso resto E o resultado da divisão é X mais 2 Então assim É importante perceber Que se o cara sabe O algoritmo de divisão Normal Dividir polinômio Dividir número Ele tem a mesma estrutura A mesma estrutura Observe que eu só pego X ao quadrado Por X ao quadrado X por X E eu faço isso Depois de ter multiplicado Esse por esse Essa minha suposição Por essa E depois eu subtraio Um do outro Não é isso? Então é absolutamente A mesma coisa Se tem o X ao quadrado Se tem o X ao quadrado Certo? Esse aqui É o X Esse aqui é o X Esse aqui é o cara Independente Esse aqui é o cara Independente A estrutura é muito parecida Certo? Bom, agora vamos lá Agora a gente bateu um papinho E fez uma revisão Sobre o dispositivo Para ver o vídeo Vamos lá A divisão de polinômio P de X Então quem é Para ver o número de X? Zero Não é isso? Um Dois Três Quatro graus Então é Então é X na Quarta Um X na quarta Para que eu lê Entender Mais AX na terceira Mais AX ao quadrado Menos AX Menos AX Menos 6 Menos 6 Esse é o nosso P de X Então Essa questão te obriga A entender o que é o método Né? O que é o meu filho? Beleza Tudo bem para vocês Isso aqui? Já que a raiz é M Então o polinômio é X Menos M Né? Se eu boto o M aqui M menos M Dá zero Certo? E olha só que legal O resto é zero Beleza? O resto é zero Pois não Isso aqui Olha só Quando eu queria dividir Pelo nome X mais 1 Eu peguei a raiz desse cara Ou seja O valor que Torna ele igual a zero Por isso que deu menos 1 E por isso que eu coloquei o menos 1 aqui Se ele colocou o M ali Ele está me dizendo Olha, o M é a raiz desse polinômio Desse polinômio de primeiro grau Em nome no caso De primeiro grau Eu estou dividindo Se ele falou que é M Então eu tenho que supor Já que é o polinômio de primeiro grau É X mais alguma coisa B Certo? Igual a zero Não é isso? E ele está me dizendo Que o cara que torna isso igual a zero É M Então no lugar do X vai M Não é isso? Então quem é o B? Vamos ver Quem é esse B que vai terminar Menos M Então realmente O polinômio que eu estava querendo É X menos M Igual a zero Certo? Tu entendeu ali? O supus que o que está faltando ali no X É B Chamei de B Como ele falou que a raiz era M Eu substituí e descobri que essa raiz Que esse B que estava faltando O coeficiente linear Dessa equaçãozinha Era menos B Então é isso aqui X menos B Polinômio é a raiz Certo? É importante entender esse detalhezinho É um detalhe sutil Mas é importante Às vezes o cara decorar Eu sei que se o polinômio é X mais 5 A raiz é menos 5 Mas ele nem entendeu direito Porque ele está decorando O pessoal do nosso nome Do termo independente Beleza Vamos tentar? Zero Zero P de X é um polinômio do quarto grau O outro Fechou, né? Fechou? Zero 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 P de X é divisível por X menos 2 Olha X menos 2 Aí eu teria que colocar 2 aqui E fazer a brincadeira, né? Certo? Então tem que colocar 2 aqui E fazer a brincadeira Só quero dividir por X menos 2 Para não sujar aquilo ali Que a gente pode pesquisar de novo Eu vou tentar fazer a brincadeira aqui, então Eu sei que se eu for usar Algum dispositivo prático Com aquele polinômio Eu teria os seguintes números Onde aqui é a raiz, não é? Ele é dividido por X menos 2 Ou X menos 2? X menos 2 Quem é a raiz desse cara? 2 Vai aqui, não vai? E aí vamos aplicar o método, né? Como é que é? Abaixa Multiplica E soma Multiplica dá 2 Soma A mais 2 A mais 2, certo? A mais 2, 2 mais A Tudo bem? Aí como é que é mesmo? Multiplica E soma, não é? 4 mais 2A Mais A 4 mais 3A Vamos com fé Multiplica E soma 8 mais 6A Menos A 8 6, 5A Certo? 6A menos A É mais menos A É isso aí E por último E por último Multiplica C6 mais 10A Mais menos 6 Dá 10 Mais Mais 10A Multiplica Dá 16 mais 10A C6 menos 6 dá 10 10 mais 10A Esse seria o resto, né? Ah, é verdade Dei um 3 ali Na verdade é o seguinte Olha só O que eu fiz aqui Não tem nada a ver com esses caras aqui, né? Concorda com o meu? Então o que eu fiz ali Não tem nada a ver com isso aqui Isso aqui era de quem? Era pro? Entendeu? Não sei É 2 Então eu não posso usar aqui Como 0 e como 3 Concorda com o meu? Certo? Mas eu já cheguei a uma conclusão Só vai ser divisível Por aquele polinômio Se 10 mais 10A For igual A 0 10A tem que ser igual a menos 10 E A tem que ser igual a? Ou seja Eu tenho que usar aqueles números Pra verificar se esse cara Se esses caras valem menos 1 Concorda? Beleza E, putz, mas eu não tenho isso Eu não sei se o A é menos 1 Entra exatamente o que ela falou Ele arrumou uma coisa pra gente Certo? Quer dizer que se eu for fazer Essa brincadeira aqui Talvez ao chegar aqui Eu consiga achar uma relação Certo? Só que eu vou ter que achar Duas equações, né? Porque eu também não sei o ele Concorda comigo? E eles estão relacionados Né? E é isso que nós vamos fazer Então tá Por enquanto eu não consegui responder a 0 e 2 Eu só sei que Se eu achar nas respostas Que o A tem que ser menos 1 Eu considero que a 0 e 2 é verdadeira Concorda comigo? Pois não Como é que eu vou saber Se é divisível ou não Divisível tem que dar É que tem número Quanto é que o nivel é divisível por outro? Mas do resto é o que é 0 E o resto tá aqui, ó Nesse caso Né? Então aqui Terei que ter dado 0 Não deu 0 Quando que isso aqui vai dar 0? Do a lei a 0 Ele descobria Só se o A for menos 1 Se aqui fosse menos 1, menos 1 E aqui menos com menos mais 1 Aí o polinômio Seria divisível Agora tem que dar um jeito de descobrir Que isso é menos 1 É o que eu vou fazer Se eu tivesse feito antes disso tudo 3M menos 6 Igual a... 3M menos 6 igual a 0 Eu acho que M é igual a 2 Então 2 seria a raiz Ah, isso Só deixou Eu poderia que x menos 2 Que dá para dividir x menos 2 Ótimo, ótimo Beleza Tá querendo dizer o seguinte A pessoa se não tivesse perdido O que ele teve fazendo isso Tivesse ido em reto ao ponto Beleza Isso eu não sei desde o começo do vídeo Então talvez eu nem conseguisse resolver a questão Certo? Perfeito Ótimo Então agora vamos lá Explica o que que tu falou Eu fiz o 3 vezes o M 3 vezes o M Menos o 6 Menos... Isso vai dar 0 Isso, perfeito Fusou perto do meu dispositivo Perfeito Então vamos lá 3 Multipli Não era o que a gente estava fazendo? Esse vezes esse Menos 6 Mais o menos 6 Que vai dar menos 6 Vai dar igual a esse aqui Igual a 0 Perfeito 3M menos 6 Você passa para lá 6 M igual a 2 Ótimo E daí como a gente primeiro dá o M 2 era a raiz? 2 era o que a gente queria Então já deu 0 Então se confirmou que o A é menos 1 Então não fui muito defendido isso Até descobrir E aí tem que fazer uma hora Para poder achar o A, né? Completar o método Para poder achar o A E daí eu descubro aqui E dar 6 não é nos 2 Porque 2 é a raiz E a gente primeiro dá Isso, muito obrigado E será que eu chegaria lá? Eu acho que é o seguinte É, eu acho que foi o que você tinha feito na sala Eu olhei na camila Eu olhei primeiro e não entendi Depois eu olhei de novo Dá, dá, dá Então, vocês estudaram o problema E aí vem me ajudando a fazer Ah, interessante Eu ouvi, eu acabei de Fazer uns 5 anos que eu não usava esse dispositivo Eu ia postir e ia lá Testando, estou em forma Estou em forma Muito obrigado, né? Então, Léo, o que eu falo, Léo? Então, olha só M é igual a 2 Confirmamos, então, que isso aqui vai dar 0 Como eu já descobri que vai dar 0 Também já descobri que A é menos 1 Então, perfeito O polinômio é divisível Confirmamos T que 0 é igual a menos 6 Agora que eu descobri quem é o polinômio P de X Ficou igual a X na quarta Menos X na terceira Menos X ao quadrado Menos com menos Mais X Menos 6 E ele quer P de 0 P de 0 vai ficar igual a Menos 6 O que ele disse? É verdade Fechou 0,8 O P de 1 é menos 6 O P de 1, galera É só, na verdade, a gente somar os coeficientes da frente, né? Tem essa técnica, né? Não precisa fazer 1, 1, 1 Só se fosse menos 1 Então, vai ficar 1 menos 1 0 Menos 1 com mais 1 0 Menos 6 Dá menos 6 Menos 6, ok? Finalmente O quociente da divisão É o polinômio X na terceira X ao quadrado Mais X Mais 3 Agora a gente já sabe quem é esse cara aqui, né? A gente pode substituir Menos 1 Menos com menos Mais 1 E finalizar, né? 2, né? Certo? Abaixa, multiplica e soma 2 menos 1 1 Multiplica E soma 1 Certo? E aí, tá pronto, né? Vamos fazer a prova real 6 6 Certo? Primeiro eu vou fazer com esse 6 menos 6 dá 0 Prova real feita Beleza Esse era o resto E esse aqui eram os coeficientes do Resultado Do quociente, não é isso? Então, ficou 1X ao 1 Cubo 1X ao cubo Mais 1X ao quadrado Mais X Mais 3 Foi o que ele disse? X ao cubo Mais X ao quadrado Mais X Mais 3 Foi o que ele disse Então, tudo bem Ficamos com 20 31 Acho que depois dessa Não vou mais esquecer o resto Mulher me agradece Eu aprendi muito Não vou mais esquecer o resto do Não vou mais esquecer o resto do Não vou mais esquecer o resto do